RKA4JL Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, veremos um conteúdo muito interessante e que muitas vezes usamos quase sem perceber. Por exemplo, tenho certeza que em muitos textos vocês já viram ou escreveram as letras etc, representando etc, que é um termo em latim que significa e outras coisas, indicando uma continuação. De tão comum vê-la escrita assim, talvez muita gente não saiba que a sua escrita completa, na verdade, é etc. E aquela forma mais comum, na verdade, é a redução dessa palavra, ou melhor, a abreviatura dela. Porém, para se fazer uma abreviatura, não é simplesmente diminuir de qualquer forma uma palavra. Por isso, existem regras específicas para sua aplicação e o nosso encontro de hoje é exatamente sobre isso. A abreviatura e os critérios utilizados para abreviar corretamente uma palavra. Primeiramente, lembramos que a abreviatura é um recurso da língua escrita usado para representar uma palavra de forma reduzida, assim, realizando uma comunicação mais rápida, dando um ritmo mais rápido ao texto. Além de que, com o uso das redes sociais, isso vem se tornando cada vez mais comum, já que algumas dessas redes limitam a quantidade de caracteres possíveis por postagem, fazendo com que, algumas vezes, o usuário tenha que abreviar algumas palavras para escrever sua frase completa. Porém, para realmente ser uma abreviatura, e não apenas uma gíria ou expressão, ela deve seguir determinados padrões de escrita e os principais deles veremos em seguida. O primeiro caso de abreviatura é o mais comum que encontramos na língua portuguesa. É quando, para abreviar, escreve-se a primeira sílaba da palavra e a primeira letra da segunda sílaba, seguida de um ponto abreviativo. Por exemplo, a abreviatura para organização, para gramática ou para adjetivo e etc. Já no caso de palavras acentuadas, quando o acento estiver na primeira sílaba, ele se mantém, como nos casos de gênero, crédito, número e etc. E, em casos em que a segunda sílaba for iniciada por duas consoantes, deve-se escrever as duas. Por exemplo, em pessoa, secretário ou secretária, ou até mesmo estrada e etc. Para identificarmos melhor, vamos ler o trecho desta notícia. Neste ano, a tradicional Semana Alagoana do Médico Veterinário e a solenidade de entrega dos prêmios Médico Veterinário Abelardo Teixeira Moura e Destaque da Medicina Veterinária foram suspensas por causa da pandemia. Neste recorte, temos a abreviatura da palavra médico e veterinário, ambas de forma correta, já que, como não possuem duas consoantes na segunda sílaba, o correto é escrever a primeira sílaba e apenas a primeira letra da segunda sílaba de cada palavra. Além de que, na palavra médico, o acento da primeira sílaba continuou presente corretamente. Dobre a opção da abreviatura neste trecho, podemos dizer que foi uma escolha para melhorar o ritmo do texto, já que a palavra médico e veterinário já haviam sido escritas antes e duas palavras parecidas viriam depois, medicina e veterinária. Portanto, a abreviatura deixou a escrita do texto mais curta e menos repetitiva. Além dessas que vimos, existem também abreviaturas universais, que são escritas sem o ponto abreviativo, ficam sempre minúsculas e não postuem S no final para indicar plural, que são os casos de pesos e medidas, como grama, metro, quilograma, quilômetro e etc. e também para indicar a hora em que se usa apenas a letra H. Por exemplo, sairemos às 10 horas em ponto. Podemos encontrar esse uso também no trecho dessa notícia. A guarda do leão, um novo rugido, será exibido hoje, 17 às 20 horas, no canal Disney Channel. Conhecendo esses critérios e entendendo o uso, ficou bem fácil saber sobre as abreviaturas, não é mesmo? E por hoje é apenas isso. Espero que tenham gostado e aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau!